Esse é o podcast, o nosso orgulho, venha conhecer o Bora, fazer barulho, Emerson Cômito Eu sempre procuro valorizar as pessoas que... Entre em contato, participe, acredite, deixe o comentário Tem muita coisa, mano, pra contar, você também pode, pode acreditar Pode acreditar Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat Que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast Você faz o Superchat ali de R$2,00, que já nos ajuda bastante E pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal Você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição Isso nos ajuda muito, e faça com que o canal cresça E a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês Fala, pessoal, começando aqui mais um podcast Bora fazer barulho Eu sou Emerson Gomes E hoje eu vou conversar com Alexandre Moraes Isso É isso mesmo? Não é de Moraes Não, é Alexandre Moraes Alexandre Moraes, beleza E vamos repetir muito esse nome E tu, hoje, está aqui com um chapeleiro maluco Uau Viemos aqui fazer uma entrevista Pode puxar um pouquinho mais no microfone para ti Isso aí Cara, eu te pergunto assim, quem é o Alexandre Moraes? Como chapeleiro ou como Alexandre? Como Alexandre Como o cara que trabalha com entretenimento, essas coisas Ok, então, vamos lá Alexandre Moraes Na verdade, Alexandre da Silva Moraes, meu nome completo Sou um artista de 28 anos Paulista Que vim parar em Pelotas Ah, tu era de São Paulo Sou natural de São José do Rio Pardo, de São Paulo Interior de São Paulo E vim trabalhar em Pelotas, né Como a gente trabalha com arte e viaja muito Acabei vindo parar em Pelotas Ah, tu veio junto com o pessoal que trabalha? Não, não A empresa que eu trabalho, a Purpose Eventos É uma empresa minha Que eu criei ela aqui na cidade de Pelotas Quase? Eu vim a trabalho por outros motivos em 2016 E acabou ficando E acabei ficando Voltei para São Paulo e estamos aqui de novo Ah, que show E trabalho com arte há 11 anos Comecei em 2019 Não É Já errei Já Comecei em 2009 Num projeto social Onde a gente trabalhava com circo E tudo mais E aí Isso lá em São Paulo? Isso lá em São Paulo E aí desde então Fui aprendendo arte do circo Ginástica Música O projeto social era bem completo assim E atendia bastante assim A comunidade E acabei aprendendo muita coisa através do projeto E aí assim que eu me apaixonei pela arte de verdade E acabei desenvolvendo um interesse em seguir Acabei me aprofundando na área do circo Dança, teatro E hoje tenho a empresa Purpose Que a gente trabalha com animação de festas e eventos Que massa Tá, e como que te tornou um artista cênico? Através do projeto Eu pude ter uma experiência Porque esses projetos sociais Eles são interessantes Eles trazem um atrativo Para as crianças No caso na época que eu comecei Eu tinha 16 anos Isso lá em São Paulo Isso lá em São Paulo ainda E aí Acabei gerando Acabou gerando um interesse Para mim Através da arte Me apaixonei pela arte do circo E quis conhecer mais E aí através dali Do projeto Fui buscando Alguém te ensinaram Ou tu foi aprendendo Por conta? É, eu fazia aula de dança De teatro Circo Eu fazia todas as aulas que podiam Sim O que eu pude aproveitar do projeto Eu aproveitei assim E acabei Tentando buscar sempre E além Além Mas o que sempre me chamou a atenção Assim mesmo Foi o circo A arte do circo Que show E como é que é Essa O mercado lá Em São Paulo Tem muita procura Tem muita oferta Como é que é? É, em questão De São Paulo A capital A gente sabe Que é a maior capital Uma loucura Então A gente escuta muito Falar lá de São Paulo É do comércio Sim 25 de março Essas coisas assim A área de evento Basicamente é o comércio Só que de De São Paulo É basicamente a mesma coisa É mesmo? Tem muita procura E também tem muita demanda Então Mercado assim De trabalho Para eventos Tem muita gente Trabalhando Mas também tem muito evento Então acaba Todo mundo conseguindo trabalhar Que show Então A gente não Não vê isso Sendo muito divulgado Lá Não, não Geralmente o pessoal Acha que como tem muita gente Acaba não tendo serviço Para todo mundo Sim, sim Mas é assim Tem muito trabalho E O sol nasce para todos Que massa, cara É bem interessante Eu ia te perguntar Como que tu começou A animar a festa? Como é que surgiu? Sim É um Uma coisa bem interessante De se perguntar Com o circo Eu conheci muitas pessoas E através do circo Como na minha cidade Ela era o interior de São Paulo Não tinha muita coisa Muito Diferencial Assim, né As festas eram basicamente As mesmas E aí Um dia Me chamaram para fazer Uma animação Numa festa Que Precisavam de portagem Que portagem É uma Técnica circense Que a gente faz Acrobacias Acrobacias coletivas E aí Eu acabei fazendo ali Na frente do evento Ali As acrobacias E gostei da ideia Gostei da ideia Porque era uma coisa Que me chamava a atenção Eu estava fazendo O que eu gostava E ao mesmo tempo A reação das pessoas Assim Me chamou muita atenção Porque você participar Você participar de uma festa Você está participando De um momento especial Para a pessoa Sim A pessoa vai sempre Lembrar de você Com bons olhos É um momento especial Dela Sim, claro E se você ajudar A complementar Aquela felicidade Que ela já está sentindo Ela vai sempre ser grata A você Ela vai marcar Sim E a gente acaba Gerando Uma sensação Muito boa Nas pessoas Assim De trazer Como se fosse Algo fora da realidade Mesmo Assim A gente acaba Completando aquela magia Que já existe no evento Que show E tu lembra O que tu fez lá Tu fez algum personagem Ou não? Não, não Foi só Foi só personagem Mesmo assim De Civil Science Mesmo Estava com figurino E Bem leigo Assim Só fazendo as técnicas Ali Bem travadinho No começo E como que tu Teve Esse insight De Ah Vou ser o Chapeleiro Maluco Cara O Chapeleiro Na verdade Assim Eu posso dizer Que Ele me chamou Para ser o Chapeleiro O Chapeleiro Me chamou Porque De tanto Procurarem O Chapeleiro Eu acabei cedendo E Acabei fazendo O Chapeleiro Para fazer A animação Nas festas Eu já tinha feito Outras festas Já com o Chapeleiro Mas eu nunca Tinha tido O personagem Na empresa E aí Acabou que Eu não Não pude Mais É Recusar Porque De tanta festa Que o pessoal Pede o Chapeleiro É inevitável A gente tem que Que é um personagem Que combina com festa Sim E a galera Por mais que seja um personagem antigo A galera fica fascinada Com o Chapeleiro É encantada As crianças Mesmo que não conhecem A história da Alice Já se encantam Só de olhar assim E ficam encantadas É incrível E como que Como que surgiu Essa parte de Ah Vou me montar Como Chapeleiro Alguém te pediu Pra tu fazer Uma festa específica Ou tu foi testando Antes Não Já me pediram Várias vezes Eu fiz vários Aniversários De 15 anos Basicamente Todos de 15 anos Assim Que é geralmente O público Que mais solicita Pra esse personagem E Todos O que eu fiz Assim Eu acabava fazendo Com um figurino Emprestado Alugado Eu nunca tinha Criado um figurino Pro Chapeleiro E aí Acabando Atendendo A demanda A primeira vez Que te chamaram Tu já foi direto Sim Sim Aí Não tive como Recusar Sim Já peguei Já fui E o pessoal Ficou assim Encantado Não tem como Explicar Eu vi Um vídeo teu Que tem outras pessoas Que trabalham contigo Também Animando festa Sim Eu tenho uma empresa Na verdade Agora a equipe Tá menor Porque Por conta da pandemia Eu voltei pra São Paulo E aí Todos os projetos Que a gente tinha aqui Acabou se encerrando E aí Por conta Desse retorno nosso E como a gente Tá voltando agora O setor de eventos Tá voltando A equipe Tá bem Mais reduzida Assim Mas eu tenho sim Pessoas ali Que trabalham com a gente E a principal delas É a minha esposa Minha esposa É a minha parceira Pra tudo Massa Tu conheceu ela aqui Ou ela é de São Paulo É de São Paulo É de São Paulo Tu já vem Quando tu vem pra cá Ela já tava contigo Ou não Não Eu vim pra cá Eu tive um casamento Aqui em Pelotas E aí acabou Que não deu certo Separamos Eu tenho um filho Que é daqui Natural de Pelotas E hoje ele tá Com quatro anos E ele Morava aqui E aí eu tava lá Em São Paulo E por diversos motivos Assim Acabei voltando E agora a gente tá aqui E tá tudo muito mais fácil Assim Muito mais tranquilo As coisas voltaram Assim E tá tudo assim Caminhando Graças a Deus Show Te perguntar Qual que é o teu personagem Favorito? Cara Cara Se eu falar pra você Que é o Chapeleiro Eu tô mentindo Eu tô mentindo Gosto muito do Chapeleiro Assim Mas eu sou fascinado Mesmo assim Em questão de personagens É por heróis E aí O personagem assim Que mais Me chama atenção É o Homem-Aranha O Homem-Aranha É Eu não sei Se tem alguma ligação Com a questão de acrobacias Assim Mas é instintivo É Eu vejo assim Os filmes do Homem-Aranha Eu fico parecendo Uma criança De dois anos E na tua empresa tem A gente tem o Homem-Aranha também E é tu que faz não? Sim É tu que faz também? Eu que faço também Por conta das acrobacias Que é o diferencial Tu dá aquele salto pra trás? Sim Que é o diferencial A maioria dos personagens Que faz animação de festa De Homem-Aranha Ou outros personagens De heróis Geralmente não trabalham Com acrobacias São só os personagens Sim E aí a gente chegou Com esse diferencial Que a gente tem o Homem-Aranha Que dá a mortal E faz A criançada Ficar enlouquecida Achando que é o Homem-Aranha mesmo Torna mais Real Mais real É legal Porque o Homem-Aranha Ele tem isso A maioria dos personagens É poder Voar Alguma coisa E aí tu consegue simular Alguma coisa Com outras habilidades Exatamente O Homem-Aranha A gente tem essa possibilidade De criar Um visual Para as crianças Imaginarem Com mais Verdade Assim Porque realmente Como você falou Não tem como você Soltar um raio Da mão Agora o Homem-Aranha Tem como você fazer Um mortal Que é uma coisa Que ele faz As crianças pedem muito Para soltar a teia Mas aí a gente inventa Uma desculpa Descarregou O meu cartucho É Não tem como E tu faz Qual o teu maior Tipo assim O carro-chefe É festa infantil Ou tem feito bastante Festa Há 15 anos Festa mais adulta Também Eu falo que A Purpose É uma empresa De entretenimento Assim Geral Porque a gente É muito Procurado Por festas diversas Não tem como A gente Falar que a gente Faz mais um tipo De evento Porque tanto O evento infantil Quanto o evento 15 anos Casamentos Formaturas Todo tipo de evento A gente Acaba recebendo Convite para fazer E aí assim É bem diversificado Não tem como Não tem um público Certo assim Entendi Mas a gente Também trabalha Com um projeto Em escolas Que eu dou aula De circo Em escolas Também Que é o projeto Brincar de circo E aí Isso atrai Bastante A questão Do público Infantil Mas E Como é que é Assim Tu fica a festa Inteira Como é que funciona O teu trabalho Nos eventos Isso Varia bastante Varia bastante Com questão Do que é Contratante Desejo Contratante Quer Geralmente A gente faz Sempre uma Performance Eu tento Criar Uma coisa Que seja Rápida Que seja Intensa E que as crianças Assim ó Não se cansem Porque a gente Trabalha com personagens Mas eu gosto De manter A imagem do personagem Uma coisa Que me chama A atenção Assim ó Pro lado negativo Em questão de Trabalhos Feitos por Personagens Assim Que fica muito Tempo Na festa É que As vezes Você tem Que acabar Bancando O recreador Como personagem E aí Vamos supor Ali Vamos usar o Exemplo Do Homem-Aranha Você coloca O Homem-Aranha Pra fazer Gincana Já perde Aquele encanto Sim Não é mais A mesma coisa Não é mais Aquele personagem Que salta E dá mortal E solta A teia E salva As pessoas Entendi Tu vende No caso Uma experiência Diferenciada Pro evento Sim A nossa ideia É essa É fazer Um diferencial Mesmo Fazer Com que a criança No caso Geralmente o público Infantil É o que mais Atrai Por esse personagem Tenha uma experiência Que eles não vão Esquecer Jamais Mesmo que lá Na frente Eles saibam Que aquilo Não era verdade Eles vão Lembrar daquilo Com uma coisa Que foi Impactante Na vida delas Sim É Eu sei como é Que nem a minha Pequeninha Ela sabe Que o papai noel Não existe Mas toda vez Que ela vê O papai noel Fica encantada É É uma coisa Muito incrível É uma coisa Que me chama Muita atenção Em questão De eventos Você trabalhar Com o sentimento Das pessoas Assim E simplesmente Você poder Proporcionar Mesmo Coisas boas Lembranças Boas Para as pessoas Massa De cara Tu falou Esse nome Da tua empresa Eu estava Tentando ver Se eu sabia Pronunciar Como é Por pause Por pause Por pause Isso O que significa Propósito Mas é em alguma língua Isso aí Não É o inglês mesmo Ah É do inglês mesmo Eu sou muito Muito bom Em Eu estudei mais espanhol Não Não Mas assim Não que eu seja fluente Em inglês É Eu busquei esse nome Através do Do Traduzir mesmo A palavra Propósito Eu achei que propósito Não seria um nome Bem assim Chamativo Eu gosto Eu gosto muito Do inglês Gosto Da pronúncia Do inglês E acredito Que seja Mais atrativo Em questão De colocar um nome Numa empresa E aí acabei Colocando o nome Propósito Em inglês E aí Daí Propose Mas o nome Propósito Ele veio mesmo Pensando Na ideia nossa Que a gente Veio fazer eventos Com um propósito Que é realmente Criar Uma coisa Mágica Para as pessoas A gente não Não faz só um evento A gente quer criar Uma experiência mesmo Para as pessoas Massa Eu vou te fazer uma pergunta Que não estava no nosso roteiro Tá Tranquilo Mas tu não vai responder agora Tu vai responder depois do intervalo Tchau Eu vou te perguntar Assim Um perrengue Que tu já passou em festa Tá E uma recordação Que tipo Tu dizes Nossa Eu estou no caminho certo Tá Vou te perguntar Mas daqui a pouquinho Tu responde Porque agora A gente vai fazer Um pequeno intervalo Para os nossos apoiadores E a gente já retorna E agora O momento Dos nossos apoiadores Esse pessoal Que confia no trabalho Que fazemos Aqui no podcast Vamos a eles New Fashion House Salão de beleza Há mais de 15 anos No mercado Quer fazer Aquela transformação No seu visual Aquela Aquele tratamento De luxo Corre E garante O teu horário Eu mesmo Estou há mais de 5 anos Pintando meu cabelo Lá com o Marco Super recomendo Contamos também Com o apoio Da Supremo Decor Precisou De uma decoração Top Para o seu evento Chama a Supremo Decor Que seu evento Terá A decoração Perfeita Para você Outro apoiador É a Pelotense Variedades Com loja online Onde você encontra Utilidades Como eletrônicos Brinquedos Produtos de cama Mesa E banho Imagine seu carro usado Com aparência de zero Protegido da ação do tempo E da poluição Sem sair de casa Ou em um local Perfeitamente equipado Para isso Daniel Farias Estética Automotiva É a solução Agora Além dos atendimentos domiciliares Contamos com espaço físico Polimentos em geral Vitrificação de pinturas Revitalização de faróis Detalhamento automotivo Aplicação de proteções na pintura Ceras, selantes, vitrificadores Higienização Limpezas preventivas Remoção de pulverização de tintas E muito mais Atendimento personalizado Por agendamento Pelo WhatsApp Confira nosso trabalho Pelo Facebook Daniel Farias Ou no Instagram Arroba Estética Auto DF E esses foram os apoiadores de hoje Se você quer ser um apoiador Aqui no canal Divulgando sua empresa Em nossos episódios E nas postagens Que fazemos em nossas redes Me chama aqui Que eu falo pra você Como que funciona É mais fácil Do que você imagina Tá curtindo aqui o podcast? Então Se tu quer nos ajudar Você pode fazer uma doação Aqui no Superchat Que acontece durante a transmissão Ao vivo do podcast Você faz o Superchat Ali de R$2 Que já nos ajuda bastante E pode comentar E o seu comentário Ficará em destaque Ou Depois da transmissão Com o vídeo já gravado Aqui no canal Você pode ir ali no Valeu Que também pode fazer Uma contribuição Isso nos ajuda muito E faz com que o canal cresça E a gente consiga trazer conteúdo Cada vez com mais qualidade Para vocês E estamos de volta Hoje aqui Num clima bem animado Conversando com O Chapeleiro Maluco Que está vestido De Alexandre Moraes Basicamente isso Alexandre Antes do intervalo Eu te perguntei Um perrengue Que tu passou Numa festa Já tem um tempinho De casa E tu já Deve ter tido Bastantes situações Ah não A gente que trabalha Com eventos Não tem como A pessoa Trabalhar com eventos E uma hora ou outra Não dar um brete Não dar ruim Em algum momento Cara Eu acho que O mais assim Que acabou pegando Feio mesmo Foi uma vez Que a gente estava Fazendo um evento Em Minas Que eu sou de São Paulo A gente estava Fazendo um evento Em Minas E aí eu moro Uns 200km Na minha cidade Para Minas Gerais Entrou em Minas Gerais É quase divisa E aí a gente Foi fazer um show Que era Um show Da Na Era Azevedo Na Era Azevedo Ia fazer um show Lá Estava tendo Algumas outras atrações E a gente tinha Que fazer animação Lá na festa Só que no mesmo dia Acabou fechando Para a gente Um robô Numa cidade vizinha Que a gente trabalha Com robô de LED Também Ah você faz um robô de LED Sim E aí Acabou fechando O robô de LED Numa outra cidade vizinha Que teoricamente Daria tranquilamente Para fazer os dois eventos Eu fechei a equipe ali E daria certo Fomos para o evento Da Na Era Azevedo Que era em Ah não vou lembrar O nome da cidade Mas era numa cidade Próxima assim Daria uns 80km De uma para a outra Aí a gente foi Para o evento Da Na Era Azevedo Só que A gente teria que ir Com quatro pessoas Para fazer esse evento Na Na Era Azevedo E duas pessoas Sairiam E iriam lá Para fazer o robô Nessa outra festa E já de saída Um dos artistas Me deixou na mão Caraca Então aí A gente acabou Indo com três pessoas Ainda assim Eu arrisquei E fui Querendo ou não A gente tem que cumprir Com o nosso contrato Sim E aí Eu fui Pensando A viagem toda O que eu ia fazer Para conseguir fazer Esses dois eventos Algum dos dois Eu ia ter que Fazer meia boca Não teria como Eu conseguir manter A equipe ali E deixar uma pessoa Somente ir lá Para fazer o robô Sim É impossível A pessoa tem que se montar E aí não tem como Se montar sozinha Acabou que Eu fui para esse evento Da Na Era Azevedo E na hora de ir Para o outro evento Do robô Eu iria deixar Só uma pessoa ali No evento Da Na Era Azevedo E eu iria com outra pessoa Para fazer o robô E nessa ida Para o Para o evento Do robô Acabei Descobrindo Que a pessoa Que estava comigo Que deveria ter trazido A bateria do robô Deixou a bateria Lá na minha cidade E aí A gente estava Sem a bateria Do robô Com 200 km De diferença E 30 minutos Para começar O evento Nossa Então aí Acabou que a gente Não conseguiu fazer o evento Eu tive que entrar Em contato com a pessoa Lá Infelizmente A gente Acabou perdendo Ali aquela festa É uma coisa assim É muito frustrante Imagino Porque A gente sabe Quanto a pessoa Espera por aquele dia E aí Acabou que Aquilo ali Realmente foi Por falha da equipe E aí Acaba Fica muito Pesado no psicológico Da gente Sim Quando é o imprevisto Tudo bem Mas Quando é Culpa nossa Mesmo assim É bem ruim É Acontece A gente estava Conversando Num outro podcast Com o Rodrigão Que ele Vai disputar O mundial De levantamento de peso Ele está Entre os 7 Mais fortes do mundo E aí Ele está Indo para Londres Agora Acho que em junho E aí Ele foi competir Na Bolívia Só que ele foi À noite E aí Ele pegou O ônibus E passou reto Pelo local Onde ele teria Que parar Para pegar o carimbo E aí Ele entrou na Bolívia Sem carimbo E aí Depois Eu já comenta Essa história Bem no podcast Depois Na hora de voltar Ele precisava Do carimbo E aí Ele não tinha Ele era para ficar Dois dias lá Ele ficou dez E aí Teve que voltar Nadando Do Rio Cara Foi uma aventura Mas tipo Por uma coisinha Assim Boa Uma coisa Que ele já estava Acostumado E ele não fez Não E é bem É imprevisto Que Não tem o que fazer O cara passou Ali Não tem mais Como voltar Tu sabe Que eu já vi Numa festa Um acidente Com um animador Ela estava Vestida de ursinho Aqueles Ah sim Os personagens Os personagens E aí ela bota Tipo Uma coisa grande Deve ser ruim É uma cabeça Bem grande É Deve ser ruim De enxergar aquilo E aí Eu estava filmando Ali E ela veio Na minha direção Brincando Assim E tudo Só que tinha Uma espécie De uma piscina De bolinha Rasa Assim E ela vem Vindo 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 E aí o pessoal Falou para ela parar E ela não parou Ela bateu E coitada Caiu com tudo Dentro da piscina Aí ajudaram Ela se levantar Ela teve que sair Ir lá para os bastidores Tirar Acho que se machucou Não sei Mas foi um Um acontecimento Que na hora Foi até engraçado Ah Não E é uma coisa Que a gente não espera Imagina Sim E realmente É muito ruim De enxergar Com esse tipo De equipamento Porque eu fiz Um evento Num shopping Em São Paulo Também Que eu estava De Bita Do mundo Bita Ah sim E aí tem um baita De um cabeção Mesmo assim E é horrível De enxergar É muito ruim Ah é É complicado mesmo Mas né Pode acontecer Pode acontecer Eu já vi também Animadores de festa Dessas roupas Passarem mal Tipo E fazer Dez minutinhos Ter que sair Para pegar um ar Tirar ali o capacete Ele voltava de novo É não A gente tem bastante Esse problema Com o robô Com o robô O robô de LED Ele é bem fechado E aí Acaba que A gente pega eventos Assim Que geralmente É balada E tudo muito fechado Ah Tem eventos Assim ó Que não dá Para a pessoa Ficar lá dentro A gente teve Num evento Em Porto Alegre Umas duas semanas Atrás E assim ó Muito 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 calor As pessoas tiveram Que abrir as portas Assim do Do evento Assim Porque não dava Para ficar lá dentro As pessoas Era um evento Infantil Assim Infanto-juvenil E aí as crianças Estavam assim ó Meio que passando mal Lá dentro já Por causa do calor E quando tu viaja Para essas cidades Para fazer os eventos Tu chega a pegar avião Com essa roupa do robô Geralmente não Geralmente a gente faz Todas as viagens de carro Que acaba sendo mais barato Porque é meio complicado também É uma bateria grande Que o robô usa né Não tão grande Mas é É uma bateria assim que Parecida com a de moto né É parecida com a de moto Só que um pouco menor E Ela tem um problema Que no avião Ah Tem uma restrição Que você não pode viajar Com ela lá dentro Do avião E acho que tem que estar Descarregada É Tem toda uma função assim Que é muita burocracia E Acaba não compensando também O valor do avião Tá muito Acima assim A gente acaba cobrando mais De logística Do que o nosso Próprio cachê né Faz parte Uma coisa boa Algo que tu diz Ah cara Tô no caminho certo Isso vale a pena Qualquer coisa Que aconteceu Tá Bom Acredito que Quando eu comecei Mesmo a empresa Porque quando eu comecei A empresa Era só eu E eu E Deus Assim ó Eu comecei Eu fiz o meu primeiro figurino Com dinheiro que eu tinha juntado Assim Fiz o meu figurino Eu mesmo faço os figurinos Então eu fiz o meu figurino E aí Eu comecei a fazer As festas Bem pequenininhas Assim ó Eu cobrava 50 reais Pra fazer Aniversários E assim ó Eu fiz muito Muito evento Assim ó Bem assim ó Família mesmo Família Família Assim ó Que era 50 reais Que eu cobrava Então qualquer pessoa Podia pagar Sim Exatamente Eu fiz muito evento Em casa E aí Assim ó Tudo isso me deixava muito feliz Porque eu não fazia pelo dinheiro Na época eu não fazia pelo dinheiro Eu era solteiro Eu não tinha filho Então Tava aprendendo É Teoricamente eu tava Eu já fazia muito tempo o evento Só que a minha empresa Eu tinha começado ali a recém né Então Pra mim era uma vitória Porque eu tava conseguindo contatos Eu tava Trabalhando por conta minha Não tinha ninguém que Definia como eu ia trabalhar Onde eu ia trabalhar E eu fazia por amor Eu sempre amei muito Trabalhar com pessoas Trabalhar com Com arte Eu gosto muito de ver A reação das pessoas Quando Ver um personagem E aí Cara Acredito que seja isso Se falar que Eu tô no caminho certo É Ver O começo E como eu Fui assim Fazendo pequenos eventos Até que Estourou assim A gente começou a fazer eventos Eu precisei contratar Uma equipe Pra fazer parte Massa A gente já conseguiu ajudar Outras pessoas Exatamente Era uma coisa que me chamava Muita atenção também Fazer os eventos E ter uma Uma empresa No caso assim né É uma micro empresa Sim Mas Dar serviço pra outras pessoas Assim Que também querem Viver da arte A gente que vive da arte A gente sabe que a gente tem Um Uma Desvalorização Sim Querendo ou não Uma pessoa que vive da arte Muita gente desiste Justamente porque Não consegue se manter Fazendo arte E Pagar as contas De casa E aí Acaba que Você ajudando ali Devagarzinho As pessoas Já É uma alegria Muito grande Mas assim Tua esposa Anima Festa contigo Como é que ela te ajudou Agora Agora não né Ela tá grávida Ah que legal Parabéns Mas ela Faz sim Ela faz pintura facial Ela fazia Personagens assim também Tá com quantos meses Vai fazer Já tá com cinco meses Vai entrar agora Quase no sexto mês Que legal Esse ano Muita gente Tá grávida Eu sei de várias 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 Como é que é o nome dela Natália Natália Um abraço Natália E Tá Vou te perguntar então O que que tu mais Gosta da tua profissão Assim Qual é a parte Que tu gosta mais de animar Tu gosta de Tratar com cliente Como é que O que que tu mais gosta Cara Eu sou um artista Assim que eu posso dizer Que É Tá no sangue mesmo Tá no sangue Eu nunca consegui fazer Outra coisa que não tivesse A ver com arte Desde Quando eu comecei Assim ó Na escola Quando tinha Trabalhos Assim pra ser feito Eu sempre tentava Fazer alguma coisa Que tivesse relacionado A dança Alguma coisa assim E isso em 2011 Assim Em 2009 Foi quando eu comecei Assim E aí a gente Dançava A gente fazia Esse tipo de coisa E o palco Sempre me chamou atenção O palco O público Interagir com as pessoas Eu nunca Consegui fazer outra coisa Que não tivesse a ver Com isso Até quando eu faço Outras coisas Igual Eu trabalhei muito Como garçom Bartender Então Mas tudo isso Eu trazia O meu lado artístico Pra fazer Como garçom Eu gostava muito De interagir com as pessoas Por mais que eu estivesse Ali servindo Eu gostava muito De conversar com as pessoas É Falar com elas É Ter essa interação E Claro né A gente tentar fazer O nosso melhor possível Mas a arte A arte Tá ali presente Ver que as pessoas Tão Admirando o que você faz E faz bem feito Pra mim Sempre foi a maior motivação Assim A maior alegria De chorar É Eu te pergunto Porque assim Eu já pude acompanhar Algumas empresas de animação Assim Parecida com a tua Começando E aí hoje Eu vejo assim Que a pessoa Que tava lá Fazendo os personagens Contando história Ou Fazendo As acrobacias lá Hoje em dia Tem tanto evento Que ela acabou sendo Mais uma gestora Só administra É Aí vai num Vai no outro Vai num Vai no outro E aí não Não consegue mais Focar naquilo Que ela gostava De fazer antes É Isso é um dos males Assim Do crescimento De ser o líder Ali da equipe Porque querendo ou não Você trabalha Com uma empresa Que tá O seu nome Ali em jogo Você tem que Tá responsável E tem que Tá ciente Do que tá acontecendo Em todos os eventos Em todos os lugares Exatamente E esse é um Não digo que seja um mal Assim Mas que você Que é uma coisa Que realmente a gente Acaba Tendo que escolher Ou você tá No evento Fazendo arte Ou você tá cuidando O que tá acontecendo Nos eventos Sim Tá Então a Como é que é? Porpose 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 É uma empresa Que tu criou Isso E trabalha Com animação De festas Geral Qualquer pessoa Se for casamento 15 anos Empresa Sim E quais são os personagens Que você tem Mais ou menos hoje E quais são as atividades Que vocês fazem Mais ou menos A gente trabalha Com personagens Mais voltado Pro lado do circo Como eu disse Aqui A gente é Bem focado no circo Mas a gente tem os personagens Que a gente Tá inovando agora Eu sempre fui muito receoso Em questão de Colocar personagens Pra não tirar a identidade Do circo Dentro da empresa Mas a gente tem o Chapeleiro A gente tem o Homem-Aranha E palhaço Mímico A gente tem os personagens Que são próprios A criação própria Nossa Que são os Galáticos Que eles são Os personagens Tema Galáxia Que é um pessoal Um tema que chama Bastante a atenção Assim do pessoal E tem o robô de LED Os robôs de LED Claro Que ultimamente Tem se usado muito Em 15 anos Nas baladas É Teve uma febre Na época De 2018 pra cá Eu acho Acho que até um pouco antes Assim Que estourou muito Acho que foi por causa Daquele Megatron De São Paulo Que ficou muito Famosão Assim Teve até na TV E aí a galera Toda queria robô de LED Hoje em dia Até não é tão Tão forte assim Mas ainda assim Tinha uma Um grupo Musical Também Que acho que era De música eletrônica Que se vestiam Também de robô E tocava as músicas Eu não me lembro agora Quem era Mas tinha Eu não me lembro Mas você É Eles botavam os capacetes Assim e faziam as músicas Eletrônicas Meio gringo O troço Alexandre Estamos chegando No finalzinho Aqui do nosso podcast Gostei muito De conversar contigo Cara Foi um prazer Bom te conhecer Já vou te indicar Aí Quando me pedirem Animação de festa Eu sei que Tem tudo isso aí Já Muito obrigado E assim Eu já quero deixar os parabéns Esse podcast é maravilhoso Obrigado Eu acompanhei alguns episódios Show E realmente Conheço o seu trabalho Já de outra época De quando Eu fazia animação Assim Como bartender Também É mesmo Sim A gente já fez algum evento Junto Já Capaz Eu não sei se eu posso citar Mas eu vou estar citando aqui Porque é uma empresa Que eu admiro bastante E Sei lá Recomendo A Infinity Bartenders Ah sim A gente trabalhou bastante E aí eu trabalhei Com a Infinity Bartenders E na época Eu já conhecia o seu trabalho A gente trabalhou bastante Junto Em 15 anos Que chão Eu não estou te reconhecendo Porque tu chegou aqui Já de personagem Já de personagem Não Agora quando eu vejo o Gabriel Fala o Gabriel O Chapeleiro Maluco Teve lá cara É só falar pra ele Que o Xandão 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 Teve lá Aí ele vai lembrar Cara Pede pras pessoas Te chamarem de Chapeleiro Maluco Porque Xandão Hoje em dia Tá complicado Ah é Não Abafa né É Te pedir então Pra tu dar um recado Pro pessoal de casa E aí tu pode Olhar pra essa câmera Aqui Tá bom Então É Um Bom Acredito que Se fosse assim Pra falar alguma coisa Pras pessoas de casa Seria Pra que não desistam né Mantenham sempre o foco ali Naquilo que querem fazer É Colocando sempre Deus em primeiro lugar E o resto Pode ter certeza Que a persistência A perseverança Vai te levar Assim a lugares Que você nem imagina Por mais que hoje A gente seja pequeno A gente tem que estar sempre Vendo A gente no futuro Não como uma forma De pensar no futuro E esquecer de viver o agora Mas sim como Ver o futuro E trabalhar o agora Pra que no futuro Você esteja onde você previu Assim Onde você imaginava Né Estar E Claro Tudo é possível Não tem Não tem como Uma pessoa que acredita Em magia Acredita no impossível Não falar uma coisa dessa Que tudo é possível Porque Realmente Tudo é possível Principalmente com Deus Assim Colocando Deus na frente Tudo é Sim caminho E eu sou a prova viva disso Nada é tão maluco Que não possa ser realizado Ah é Não Show de bola Alexandre Muito obrigado Por ter vindo Gostei de trocar Uma ideia contigo O pessoal que assistiu O vídeo está aqui Muito obrigado Comenta aqui Se gostou Se quer deixar a pergunta Eu vou deixar também aqui O link da tua empresa Da Propulse Propulse E não esquece De deixar o like Aqui no vídeo Comenta se gostou Não deixa de compartilhar Envia para os amigos Quem quiser animar a festa Tem aqui a indicação Do Alexandre Manda esse link para eles Já vai ficar sabendo De tudo que está Para fazer na sua festa E é isso aí pessoal Muito obrigado E até a próxima Boa noite Show Obrigadão Imagina Eu que agradeço Fechou Fui